Fala, líder! Seja bem-vindo a mais uma sacada de liderança. Comigo, Júnior Souza, criador do método Líder 360. E hoje a pergunta é, você já viu algum árbitro de qualquer esporte sair de campo ou sair da área e ser elogiado pelo bom trabalho? Eu estava fazendo um curso essa semana de arbitragem. Já falei alguns vídeos para trás aqui, porque eu luto jiu-jitsu já há mais de 15 anos. Sou faixa preta de jiu-jitsu e eu tive a oportunidade agora de fazer um curso de arbitragem para poder diplomar a minha faixa preta. Para que diplomar a faixa preta? Para poder ter progressão aí nos projetos futuros. E fazendo esse curso, o professor de arbitragem disse o seguinte, vocês serão avaliados pelos seus erros aqui dentro do curso. Uau! Isso foi muito massa, porque foi a sacada que eu tive na semana. O líder, ele não é avaliado pelo bom trabalho, ele é avaliado pelo erro, pela não conformidade. Há uns vídeos para trás aqui, eu falo sobre quem é o responsável de anunciar a não conformidade. Será que é só o líder que tem que falar da não conformidade ou o liderado também pode falar? Essa sacada foi muito interessante, porque assim que eu terminei o curso, eu estava trabalhando com um cliente meu via Skype. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, você acredita que você é avaliado pelos seus líderes? Pelo que você faz certo ou pelo aquilo que dá não conformidade? É, pelo aquilo que dá errado. É exatamente isso. E isso não é ser julgado. Isso não é julgar. Você como líder, está pensando em, puxa, mas aí eu vou ter que ficar pegando no pé do meu liderado? Vou ter que fazer isso ou aquilo outro? Não, eu quero dar uma dica para você do como você pode sair disso. Daqui um pouco mais eu falo sobre isso, que é uma habilidade muito simples de se fazer. Agora, entenda de uma vez por todas. Sempre nós estamos sendo avaliados pela não conformidade, por aquilo que está errado. E aí pode ser que tenha uma frase assim na sua cabeça, Ai, puta merda, eu fiz dez coisas boas e aí uma que ficou errado, o cara ficou apontando isso. A gente faz tudo certo, só porque pisa na bola uma vez em cinco anos, dez anos aqui dentro dessa empresa, as pessoas já vêm encher o saco. É uma outra frase também que é assim, Ai, parece que tudo que eu faço não é o suficiente para agradar todo mundo. É isso mesmo. Você tem que entender, líder, de uma vez por todas, que nós somos avaliados constantemente pela não conformidade, por aquilo que a gente deixou de fazer ou por aquilo que deu errado. Essas duas coisas muito simples. Você pode fazer dez coisas. Na cabeça, na minha cabeça, passa o seguinte, Eu estou presente para o seguinte, Você fazer certo está de acordo com o escopo do que a gente combinou. E eu estou aqui como seu gestor, como seu líder, para apontar de verdade, não só as coisas erradas, mas eu estou aqui, é minha responsabilidade também. Quem está acima de mim espera que eu esteja fazendo esse papel. Na hora de um feedback é totalmente diferente isso que eu estou falando, tudo bem? Existe uma forma de você fazer um feedback onde você vai apreciar aquilo que está sendo bem feito. Mas o dia a dia de um líder é estar presente para aquilo que não está funcionando. É estar dedicando tempo e entendendo o seguinte, que ele vai avaliar aquilo que deixou de se fazer. Uma dica muito simples. E eu quero entregar para você aqui como que você sai disso, líder. É uma forma muito simples. Delegou? Você delegou uma ação? Tem que fazer uma ação? Ok. Já deixa marcado a data do follow-up. Quando que você vai acompanhar ele? Eu vou falar o exemplo de ontem. O que eu trabalhando junto com o meu cliente, eu perguntei para ele, ok, quando que você me entrega esse relatório das análises que você tem que fazer? Eu te entrego até dia 17 na nossa próxima reunião. Ok. Então dia 14, eu vou fazer uma reunião com você, um call com você, fazer um follow-up. Ver em que ponto você está e o que precisa para ser concluído. E o detalhe é que eu fui mais específico ainda. Eu falei, nesse exato momento que você está assumindo esse compromisso comigo de 8 dias, em que etapa você está desse relatório? Se eu dividir em 3 blocos, eu estou no primeiro bloco em 10% dele. Ok. Quanto você vai me entregar dia 14? Ah, eu vou te entregar os 2 blocos, 100% dos 2 primeiros blocos, só faltando o último bloco para eu entregar no dia 17. Ok, fantástico. Eu já sei da minha responsabilidade dia 14, ele sabe da dele. E entre o dia 14 e o dia 17, eu tenho um prazo que dá para eu fazer um ajuste com ele, se necessário for. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje. Quero te fazer um convite fantástico. Se inscreve nesse canal do YouTube, cara. Sabe por quê? Para todo dia você receber uma sacada de liderança e você poder impactar a vida da sua equipe. Um grande abraço. A gente se vê amanhã com mais uma Dica de Liderança. Valeu. A gente se vê amanhã com mais uma Dica de Liderança.